Apaga a luz Há nada a temer Apaga a luz Quanto é só eu e você Apaga a luz Apaga a luz E olha nos olhos de quem diz que te quer Diz que eu sou sua mulher Te disse ontem que eu tô pronta pro que der e vier Apaga essa luz agora A chuva já cai lá fora Só cola o teu corpo no meu Qualquer lugar contigo Eu faço de abrigo Bem do jeitinho que a gente entende É meu porto seguro Tô te querendo eu juro Que é no escuro que você me acende Apaga a luz E deixa o tempo passar Baby você não perde por esperar Apaga a luz Não há nada a temer Apaga a luz Quando é só eu e você Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz Não há nada a temer Quero te falar tudo o que mais quero Quero a vida do seu lado Começar do zero Se eu pudesse fazer mais Eu faria mais Pra te ver bem mais feliz Eu te juro sincero Então fica comigo Baby Sabe eu posso te amar pra sempre Sei cada resposta Pra cada pergunta Que você faria um dia Sobre pertencer Olha só o meu plano agora Te levo pra ver o mundo lá fora Férias de verão Embora, bora Ou até roubar um banco Apaga a luz E deixa o tempo passar Baby você não perde por esperar Apaga a luz Não há nada a temer Apaga a luz Quando é só eu e você Só eu e você Baby Oh 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 Legenda Adriana Zanotto